Não, eu acho que é interessante, porque olha só, na verdade, essa discussão, eu acho que ela deveria estar acontecendo no período de discussão realmente dos anteprojetos. Mas assim, fizeram algumas ponderações aqui que eu acho importante respondê-las, até mesmo para que isso possa sopesar na decisão de cada um aqui e até mesmo das bancadas, com relação a retirar ou não essas obstruções e para entender qual foi a nossa intenção quando nós estabelecemos algumas penas e alguns critérios que foram questionados aqui. Eu vou começar até pelo da deputada Fernanda Melchiona, no caso da qualificadora de armas ilegais. E ela até destacou que uma pessoa, que pode ser de repente um policial, que assassina uma mulher, sua arma é ilegal, e nesse caso a pena dele, ela seria suavizada? Não, não será suavizada, pelo contrário, ele responde, ele responde pelo crime de feminicídio, já é uma qualificadora. A qualificadora, as qualificadoras do homicídio, nós temos motivo torpe, motivo fútil, temos o feminicídio, essa é mais uma qualificadora. Nesse caso, não se pretende estar punindo com maior rigor o cidadão por ter, pegando o exemplo dela, que assassinou sua esposa, porque ele já é, ele já está enquadrado na qualificadora do feminicídio. Nesse caso, é o cidadão que comete um crime como o homicídio, o crime como bem destacou aqui o Fábio Tradi, que é o que tira o nosso maior bem jurídico, que é a vida, e com armas ilegais. Aquele que sempre fuma a vida com arma legal, seja por motivo torpe, por motivo fútil, ele responde por outras qualificadoras. Nós estamos aqui fechando o cerco em torno do homicídio, para que o homicídio comum, ele não esteja banalizado. O homicídio que ocorre com arma de fogo, ilegal, ele tem que ser um homicídio com uma pena maior, uma qualificadora. Esse foi um ponto que foi abordado. O outro ponto que eu acredito que até o deputado Léo de Brito pediu que fosse ser revisto a questão da pena mínima do homicídio, do homicídio comum, e o deputado Fábio Tradi aqui, como um bom jurista, destacou exatamente a visão de que o mundo jurídico e os operadores do direito, as polícias, têm a respeito. O crime de homicídio hoje tem uma pena mínima de seis anos, pena máxima de 20. Nós aumentamos a pena mínima porque ele realmente é um crime que ele, sei, foi o nosso maior bem jurídico, que é a vida. Aí, no caso de um cidadão, como ele destacou aqui o deputado Léo de Brito, em que ele, por uma questão moral, existe a figura do homicídio privilegiado, que é o parágrafo primeiro do artigo 121, que fala que o cidadão que comete um crime, o agente comete um crime impelido por valor moral, valor social, e aí ele deu o exemplo do estupro da filha, o juiz, ele pode dar uma pena menor, se não me engano, de um sexto até um terço, que o juiz poderia estar declarando, sentenciando o réu. E isso faria com que ele não estivesse enquadrado, obviamente, em um regime fechado, ele poderia estar fazendo já um cumprimento de pena mais brando do que o fechado. Então, assim, não há nenhuma desproporcionalidade no fato de estarmos aumentando a pena mínima do crime de homicídio. Com relação à lei de execução penal, alguns pontos abordados aqui, com relação à falta disciplinar grave, em que o deputado Léo de Brito também, ele disse que achava razoável que se reduzisse de três anos para um ano. Bom, esse período de três anos, nós não tiramos da nossa cabeça. Esse é um período em que, na verdade, ele é pacificado já pela jurisprudência do STF e do STJ. Um período de três anos. Como eu disse, muitas das nossas sugestões e das alterações que nós estamos propondo nesses anteprojetos, elas foram recepcionadas através de jurisprudências, que já eram feitas no nosso país. Já eram catadas pelos tribunais. A questão dos percentuais para a liberdade, para a progressão de regime, nesse caso, nos parece prudente que façamos uma alteração maior, porque todos sabemos que nosso sistema penal, muitas vezes, ele é tido como um sistema penal muito complacente, em que eu acredito que a maior indignação da sociedade hoje é a progressão de regime e as saídas temporárias. Muitas pessoas reclamam. É uma indignação social imensa que nós ouvimos, nós como deputados ouvimos o tempo inteiro, nós como representantes do povo, temos que acatar essas sugestões. Isso não é nenhum populismo. É realmente uma questão de garantir justiça, de fazer com que as pessoas se sintam com a sensação de não terem vivido uma impunidade, não estarem num estado social de impunidade. E assim, nós chegamos até mesmo a gradações, que eu acredito que sejam muito importantes, por exemplo, na gradação da progressão de regime. 85%, as pessoas podem até falar, nossa, mas é muito tempo a progressão de regime. Mas é para um cidadão que cometeu um estupro de vulnerável, que eu acredito que sejam os crimes mais bizarros, mais abomináveis que nós temos no nosso ordenamento jurídico, com resultado morte. Ou seja, um cidadão que pratica um estupro contra uma criança ou contra uma mulher que está com o seu estado mental, ou sua consciência afetada por ter ingerido bebida, ou ter sido dopada, ou uma pessoa que tem uma deficiência mental e ainda praticou sua morte. Esse cidadão não deveria ter direito nem mesmo à progressão de regime. Mas nós, sabendo de como funciona o nosso ordenamento jurídico, como funciona o nosso judiciário, sobretudo o STF, em que muitas vezes diz que o fim de uma progressão de regime ele contraria a individualização da pena, nós colocamos uma progressão de regime mais dura, que ele faça 85%, para que assim isso é a maior das nossas progressões de regime, 85%. Existem diversas outras aqui, todas são aquelas que têm envolvendo um crime de onda, aquelas mais duras. Crimes de onda são os crimes que realmente deixam a sociedade estarecida, a sociedade enojada, e eles têm que ser punidos com maior rigor, que a pessoa possa realmente saber que se ela for presa, ela não vai em pouco tempo estar livre. Ainda que ela se arrependa, ela tem que estar reclusa por uma questão social, uma questão retributiva, que é uma das funções tríplices da pena, não somente ressocializar, mas tirar do convívio social o criminoso e também uma função retributiva, para mostrar para a sociedade que ela não vive num estado de impunidade. Outra questão importante também, levantada, acredito, pelo deputado Léo de Brito, foi a questão das saídas temporárias. As saídas temporárias são realmente outro ponto que a sociedade se indigna frontalmente. quantas vezes nós assistimos na TV Suzane Von Richthofen saindo para poder estar indo para o Dia dos Pais, para comemorar o Dia das Mães. Comemorar o quê? Uma pessoa que matou seus pais, a paulada. Uma pessoa que cometeu um crime hediondo, bárbaro. E não só ela, casal Nardone, Dia das Crianças, eles podem sair também. Diversos são os crimes que as pessoas que cometeram esses crimes absurdos, horrendos, nojentos, grotescos, têm direito a saídas temporárias. E muitos não retornam para a cadeia. Quantas vezes nós vemos que o percentual de pessoas que saem para essas saídas temporárias, muitas vezes, pessoas que são estupradores, pessoas que são latrocidas, não retornam para a cadeia. E, quando não retornam, muitas vezes são presos meses depois por estarem cometendo os mesmos crimes, voltando a delinquir, voltando a estuprar. Por isso que nós colocamos que não terá direito a saída temporária, a que se refere o Capri, desse artigo, condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo ou equiparado. O crime hediondo, todos nós sabemos, eles estão tipificados na lei de crimes hediondos, são estupro de vulnerável, sequestro, extorsão mediante sequestro, homicídio qualificado, todo daquele rol que todos nós conhecemos. E o equiparado é o crime de tráfico. E, sim, o cidadão que comete tráfico, ele também não deve ter esse direito à saída temporária, porque é um crime também. O legislador o colocou como equiparado, não foi à toa, porque ele é tão hediondo quanto os crimes hediondos. Bom, essas foram as ponderações iniciais que eu anotei aqui, que eu acredito que são de maior debate que está tendo entre os deputados de oposição e entre todos os deputados, todo o colegiado. Mas eu quero destacar aqui também que todos esses pontos que nós colocamos nos nossos anteprojetos, colocamos no relatório, foram amplamente debatidos na subcomissão especial. A subcomissão especial, assim como a CCJ, ela tem deputados de todos os partidos, respeitando a proporcionalidade da Câmara dos Deputados e muitos dos nossos debates em que nós ouvimos pessoas de todos os espectros políticos, todos os tipos de operadores de direito, promotores, juízes, delegados, defensores públicos, inclusive muitos indicados por deputados de esquerda e que tinham suas ponderações interessantes e que contribuíram para o nosso relatório. Nós fizemos diversos debates, foram diversas audiências públicas, muito proveitosas e, assim, realmente lamentamos que muitas vezes muitos deputados não participavam, os componentes da nossa subcomissão não participaram para contribuir com o nosso relatório, para contribuir com esses anteprojetos de tamanha importância que tem para o nosso ordenamento jurídico, para o nosso sistema penal e, hoje, nós levamos esse debate e parece que, assim, que é algo que acabou de ser construído, mas não, foi construído a muitas mãos com a ajuda das nossas consultoras, a Paola e a Juliana, diversos debates, eu, o deputado do Capitão Derrite, subtenente Gonzaga e diversos outros palestrantes sempre interagindo, fazendo um brainstorming para chegarmos nesse relatório que foi muito aperfeiçoado, inclusive, sempre manifestei aqui a minha intenção de estar aberto ao diálogo, ainda que tenhamos feito todos esses nossos debates na subcomissão, ainda estejamos fazendo os debates, estou aberto às sugestões, conversando sempre com os deputados, ontem mesmo manifestei na reunião de coordenadores a nossa intenção, aliás, já fizemos as alterações com relação ao dispositivo do 22A que não está sendo tratado agora, da parte geral do Código Penal, mas estará sendo tratado posteriormente e isso foi fruto dos debates das pessoas trazendo para nós, os deputados trazendo para nós sugestões, falando o que poderia de repente gerar algum desdobramento negativo, então estamos aqui realmente abertos ao diálogo, mas muitas das coisas que estamos já tratando aqui, elas já foram superadas, elas já foram totalmente lapidadas e que muitas não conseguiremos acolher as sugestões, mas nas nossas discussões, eu acredito que muitas coisas ainda podem clarear, ser esclarecidas e vamos elevar ao voto, então peço aqui que possamos já avançar para as discussões dos anteprojetos e assim verificar através do voto se possamos fazer as alterações que são tão pertinentes para as nossas legislações penais. Obrigado. Obrigado.